Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá Brigue comigo amor Mas me deixar jamais Jamais A Nini Silva na Seresta Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar 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 Como se fosse nunca Não dá pra apagar 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 Oh, paixão, menino! Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Senta me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor, pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Senta me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora? E diz que vai embora E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Agni Silva, na Seresta Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite O amor é uma semente O amor é uma semente Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você Sem ter você aqui Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim A Lívia Silva na Serestra O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo seu corpo Descoberto linda linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Faz um relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Põe o meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer 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 Amor Fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer Que vai embora Pensar em lhe perder Para mim Para mim É um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor Fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar No mar de solidão Na triste ausência Na triste ausência Dos carinhos seus Eu lhe considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É um ar que respiro Querida Eu não aceito O seu adeus Eu aceito o seu adeus Te peço piedade E eu lhe considero Quero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É um ar que respiro Querida Eu não aceito o seu adeus Ali em cima Na seresta Hoje que a noite está calma E que a minha água esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Volta Meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinal Tô 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 Fica comigo, só mais uma noite Quero viver junto a ti Tu volta, meu amor Fica comigo, não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Todo é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Oh, paixão bandido, menino Oh, paixão bandido, menino E quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Aline Silva, uma seresta Oh, paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Madrugada Madrugada de sereno Lobo na estrada Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades no meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Alô, Raimundo Campeão Alô, Raimundo Campeão Esse é moral Bora, Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho é o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada Sede aos do poçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mas que viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurada Sede aos do poçante Lobo na estrada Fera no volante Lobo, apaixonado Mas que viajante Minha vida é segurada Sede aos do poçante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminhão Aline Silva Más Celeste Aline Silva Más Celeste É muito amor no coração Aline Silva Más Celeste Aline Silva Más Celeste Liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres Se morres irá morrer Junto comigo Aline Silva Más Celeste Vivendo na paz Vivendo na paz desse amor Essa é pra Moelchi Fui, menino Como pode Dois seres Como nós viver assim É louco por você Você por mim E agora Tão distante Tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois Num paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando deste amor E ao dormir Sozinha Sozinha Estiverem Tão distante sem amor Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha paga Vivendo na paz Desse amor Desse amor Por que você Por que você sempre Deixando assim Deixando assim Deixar esse amor Deixar esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Por que você sempre Me deixa tão triste assim Por que você sempre Por que você sempre Quer me destruir Essa paixão Marcada Dentro do meu peito Você me disse Que não tinha jeito Por que você quer Acabar comigo Por que Por que você Sempre destrói O meu coração Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe O mal que me faz Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei Eu já me cansei Vem aqui Obrigado.